E no Rio de Janeiro, o Museu de Astronomia e Ciências Afins, instituição federal voltada para aproximar a população do conhecimento científico, reúne diversas atividades voltadas para o entendimento da luz cósmica. É a Semana da Astronomia. A curiosidade é o que move os visitantes do Museu de Astronomia e Ciências Afins no Rio de Janeiro, ainda mais durante a Semana de Astronomia, que este ano trabalha o tema da luz cósmica. Se o tempo colaborar, a gente vai ter observação do Sol e do Céu também, mas além disso a gente preparou palestras e oficinas exatamente para tentar entender um pouco como que a astronomia e os astrônomos se apoderam da luz que vem dos astros e fazem as suas medições e conseguem entender o universo. O Museu de Astronomia e Ciências Afins é ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação. Foi criado há 30 anos com a missão de aproximar a população do conhecimento científico desenvolvido no Brasil. A Semana da Astronomia acontece todo ano e, assim como as outras atividades do museu, é aberta ao grande público e tem entrada gratuita. As escolas que agendaram visitas puderam contar com uma aula especial sobre o perigo do excesso de iluminação artificial para a natureza. Eu aprendi que poluição luminosa faz mal para animais, morcegos, aves e que as tartarugas vão para o mar, quer dizer, vão para a areia, colocam os ovos, aí vão para o mar, seguem a luz da lua, aí vão para a luz da cidade. Ou seja, elas erram o caminho e não conseguem alcançar os ovos delas depois. O museu ainda conta com exposições de instrumentos antigos utilizados por astrônomos e informações sobre diversos assuntos relacionados ao espaço sideral. Eu acho muito interessante, porque você descobre coisas novas, coisas sobre os planetas que você não sabia. A Semana de Astronomia vai até domingo e quem participar das palestras e oficinas do fim de semana vai ter a chance de presenciar a comprovação da teoria da relatividade de Albert Einstein.